É lógico que a questão de você colocar, a decisão estratégica de você colocar o cliente no centro, ela é uma questão de sobrevivência. Para o sistema financeiro, levando o contexto para esse ambiente, essa decisão é uma decisão de você permanecer no jogo ou estar fora dela. Ela é muito equivalente à decisão em que as instituições financeiras tomaram há pouco tempo atrás, que foi o processo de transformação digital completa do atendimento bancário, do atendimento até então tradicional, como funcionava nos bancos tradicionais. E isso também permitiu toda uma transformação da regulação, toda uma transformação do consumidor, surgiu um novo consumidor, e a evolução da tecnologia criou um ambiente, inclusive para surgimento de novos players totalmente digitais, e aí realmente pensando em experiências digitais de início a fim e sempre com o cliente no foco. Então, hoje, para o sistema financeiro, se você realmente não pensa em soluções totalmente digitais e olhando o cliente no centro, realmente a perspectiva de você, em poucos anos, estar completamente defasado é muito grande. Agora, a questão é como fazer isso. Existem instituições que já nascem do zero com esse conceito, o que é muito bom, é exatamente uma inovação muito forte, e existem outras que precisam se transformar. Mas o que eu vejo muito de comum nessas instituições é que mesmo as que se transformaram, ou as que já nasceram com essa cultura, com essa questão do foco estratégico do cliente no centro, é porque elas conseguiram inserir isso na cultura da organização, na forma do mindset dos seus funcionários, do mindset do seu corpo executivo, principalmente focando muito a inovação no uso da experiência e na melhoria da experiência do usuário. Porque a experiência do usuário não se traduz só ali naquele front-end, naquele app, ela se traduz em uma série de outros processos por trás que precisam ser revistos o tempo todo e você precisa usar muito a tecnologia, muita inovação para fazer processos totalmente digitais e focados com o cliente. Obrigado. Obrigado.